Música Eu amo tanto o Otto, o Otto ele não é meu, ele é meu filho Ele tem a opção alta, tanto que ele falou pra mim ali, Augusto, você tem um upgrade ao interna família Música Te amo, Pai, você me aprecia, obrigado por tudo, Pai, obrigado por você existir Música Pelo amor de Deus, o casamento, cadê o casamento? Pode ter certeza, do fundo do meu coração, que eu te amo muito, 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 muito Música O meu avô sempre me chamava de lua cheia, ele me ligava todas as luas cheias Música Dois mais um que é Deus, isso é a melhor união possível Amém Amém Música Música Brand new Música 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 Meu Deus, mas eu não achei isso. Amém. 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 Amém.